Coordenada e executada pelas 12 Delegacias Regionais de Fiscalização e Gerência de Fiscalização Integrada da Secretaria da Economia do Estado, a Operação Safra 2024 contou com uma equipe de 41 auditores, 33 servidores de apoio e 237 policiais militares em todo o estado de Goiás. A operação, realizada em março deste ano, buscou informações fiscais sobre a Safra do ano passado. Ao todo, mais de 7.600 caminhões foram abordados pelas equipes. Entre eles, 145 apresentaram irregularidades. Já 2.627 toneladas de milho e 3.733 de soja foram apreendidas. Um crédito tributário de mais de 4 milhões e meio de reais. Houve pelo menos três meses de preparação aqui na Secretaria de Economia para realizar essa operação. Segundo a Secretária da Economia do Estado, o principal objetivo da operação é evitar a concorrência desleal e também que produtos agrícolas saiam do estado sem o pagamento de impostos, com o uso de ferramenta de inteligência em fiscalização, o infortrânsito. Esse sistema permite capturar as informações das mais de mil antenas que nós temos espalhadas pelo estado de Goiás, em pontos estratégicos. Essas antenas tiram a foto das placas. O sistema separa o que é caminhão e o que é automóvel. No caso dos caminhões, essa informação vem para o infotrânsito, a imagem da placa é convertida em texto e é cruzada com o sistema de nota fiscal eletrônica. A ação inclui abordagens a veículos de carga, vistorias em atacadistas e visitas a propriedades rurais em todo o estado. Durante as vistorias, a secretaria também identificou 43 toneladas de soja e 18 de milho estocados em propriedades rurais de todo o estado. Toda essa mercadoria vai ser monitorada pela Secretaria da Economia. A Operação Safra 2024 não tem hora para acabar. Isso porque quando chegar o momento da colheita, os auditores devem comparar os dados com os do começo da operação. Ela continua acontecendo por meio do monitoramento desses estoques nas propriedades rurais.